O nome dele vai ser Valentino O que acham de Hélio? Hélio? Não é nome de cachorro Ele precisa de um nome durão como Máximo, o matador Eu gosto de Buster, pra mim ele tem cara de Buster É melhor dentada Pergunte o nome que ele gosta O que foi que ele disse? Ele disse que o nome dele é Fred Como é? Fred? O cãozinho quer ser chamado de Fred? É o nome dele O que ele diz? Tudo bem, Fred? Como você vai? Acho que é mesmo o nome dele Vem aqui, Fred Aí, Fred, vem aqui Fred! Senta, Fred, senta Agora vamos ver Me dá a patinha, Fred Isso Agora vamos ver se ele deita e rola Vamos lá Vai, vai, vai Faz isso Vai Não dá pra conversar com esse cãozinho Não é um bom ouvinte E o cara é bem no chão da cozinha da mamãe Como uma coisa tão grande pode sair de alguém tão pequenininho Olha, alguém precisa limpar antes que a mamãe veja Não precisa olhar pra mim, eu não fiz nada Deixa o três limpar, foi ele que disse pro Fred fazer Eu falei, foi pra ele rolar É melhor dizer pra ele ficar parado Seu cachorro mal Aqui, Fred Fred! Aqui, Fred! 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 Oi, Belinda, viu? Fred! Belinda, que maus motos são esses? Precisa dividir com o Fred Fred, me dá a bola Vamos brincar de pegar Vai, me dá Ai, solta! Solta o meu nariz, vai! Solta, Fred! Pelo menos fez ele soltar a bola Prontinho Está perfeito Agora, Fred, faça o que eu fizer, tá bem? Não, Fred! Volte já aqui! Não, não, não O meu tutu favorito, não Agora não, Belinda Ele estragou o meu tutu favorito Ai, o que que eu faço? Alguém aí viu o Fred? Achei que estava com você Aposto com vocês que se a gente seguir o cheirinho que ele deixou por aí A gente vai encontrar rapidinho E agora, cadê a sua cabeça, hein, Sete? Peraí, ele está tentando dizer alguma coisa do Fred Eu acho que o Fred pegou a cabeça dele E aí foi cavar um buraco pra enterrar por aí Sete, onde o Fred está cavando? Fred! Fred, o que fez com a cabeça do Sete? Eu estou aqui Sete, você está bem? Eu só estava tentando ensinar a ele como enterrar um osso Cachorro mau Fred não gosta quando disse isso, Sete Quatro e cinco vão dar um banho nele E nós vamos ajeitar essa bagunça no quintal antes que a mamãe veja Ai, Fred, seu feioso Limpar, cãozinho Limpar, Fred Cadê? Pra onde ele foi? Um dia desses, Sete Um dia desses Fred! Olha essa bagunça Vou pegar o rodo Oi, galera Como vai o filhote? Você é mesmo uma gracinha, sabe? Qual o seu nome? Fred E ele mordeu as minhas asas É, e mordeu o meu nariz E ele comeu o meu tutu E me cobriu todo de terra E tem mais, ele deixa sujeira em toda a parte É um cãozinho mau O Fred é malvado Não, não é Ele é só um filhotinho Então são todos assim? Claro Precisam ter paciência E dar a ele muito, muito amor Mas a gente fala com ele Só que ele não escuta coisa alguma O que a gente vai fazer? Boa pergunta Vamos começar com a lição de como treinar o seu cãozinho Quando os humanos precisam atender a natureza Usam o banheiro Dentro do banheiro usamos o vaso sanitário Mas os cãs não usam o vaso sanitário Quando a natureza chama, eles precisam sair Até o cachorrinho aprender a entrar e sair de casa Forre o chão com o jornal Ensine que é o lugar pra fazer dentro de casa Lembre a ele quando deve usar o jornal E dê uma recompensa quando ele for lá fora Logo o cachorro vai aprender a avisar quando precise entrar e sair Mas o importante é dar ao cachorro muito amor e estímulo É, a Maria sabe mesmo do que ela está falando Pena que a Maria não está aqui para limpar Quando é que ele vai parar de latir? Chega, eu estou ficando maluco Preciso dormir o sono da beleza Não para nunca Socorro Como estão os meus fofinhos hoje? Cansados Filhotinhos dão muito trabalho, não é mesmo? A gente devia devolver para a loja Cãezinhos são os piores bichinhos do mundo Os piores São responsáveis por ele, meus amores Vocês não podem devolver Primeiro tomem um bom café da manhã Três docinhos Peguem o leite para todos por favor Cadê a Belinda? Ué, a Belinda sumiu Belinda sumiu? Ah, não Por que ela iria embora? Estavam tão ocupados que a esqueceram Belinda agora esqueceu vocês também Belinda é parte da família, não é? Só porque tem um cãozinho Vocês não podem esquecer a Belinda E o que nós vamos fazer? Minhas gracinhas É melhor vocês procurarem a Belinda Belinda! 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 O que está fazendo com a Belinda? É... Oi, galera A Belinda veio procurar alguém para brincar Ela é a vaca mais legal que esse... Belinda! Pobre Belinda! Desculpe a gente ignorar você Vamos jogar bola sempre que quiser Boa vaquinha, Belinda! Boa vaquinha! Ah, Fred, a gente não te esqueceu O que ele disse três? Maria, você lembra quando disse que queria um novo cachorrinho? Eu lembro Bom, o Fred disse que quer você E ele precisa muito daquele amor que você mencionou E a gente também já tem a Belinda Ela também precisa de amor Fred, você quer vir morar comigo? Radical! Acho que é melhor negócio ter uma vaca Por que você acha? Não pode tirar leite de um cãozinho, né? Quem quer outro milkshake? Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Tchau, tchau.